E a pergunta que não quer calar, botox tem ou não tem formol, mãe? Pelo amor de Deus, responde, sufragente! Amigo, eu vou trazer esse vídeo pra vocês, mas antes disso, você se inscreve aqui no canal, tá? Porque você tá assistindo esse vídeo, então se inscreve aqui no canal pra vocês receberem notificações quando eu postar um vídeo novo. Não se esqueça de já deixar o seu like aí pra me ajudar, que ajuda muito na divulgação dos vídeos, tá? E vamos lá, se vocês já estão curiosos, vem comigo! Bom, gente, vamos quebrar esse tabu agora, porque o povo fica doido quando eu falo que os botox da Probeb não tem formol. Gente, quero contar uma coisa aqui pra vocês. Existem botox que tem formol e existem botox que não tem formol. Tem gente que fala assim, cara, mas como que ele alisa o cabelo se ele não tem formol? Gente, não é só o formol que alisa o cabelo. A gente tem que colocar isso na cabeça, porque tem gente que fala assim, não, mas não existe botox sem formol, não existe produto que alisa o cabelo sem formol. Existe sim e eu vou contar pra vocês agora, tá? Bom, gente, os botox que não contém formol, eles alisam por quê? Porque eles contém algum tipo de ácido na fórmula deles que ajuda a alisar o cabelo, entendeu? O formol, claro, se vocês passarem formol no cabelo de vocês, é muito mais potente do que qualquer outro botox que tem algum ácido diferente. O formol, sem sombra de dúvida, alisa muito o cabelo, tá? As marcas que fazem, gente, os produtos sem formol, elas fazem um botox mais suave, com um pouco de química, não que seja o formol, mas algum tipo de ácido. Vocês podem pesquisar no Google, em qualquer outro lugar, que eles não usam formol, eles usam algum tipo de ácido que deixa o botox suave. Às vezes, alguns botox têm um cheiro ruim por conta desse ácido que eles colocam no botox, mas é esse ácido que ajuda a alisar o cabelo. Claro que não é potente como formol, mas eles ajudam a reduzir o volume, como a maioria dos botox fazem. Então, assim, existem sim, gente, muitas marcas que não fazem o botox com formol e fazem com esse ácido que deixa a fórmula suave e vai reduzir o seu cabelo sem usar formol. E outra coisa que os botox têm também, que ajudam a assentar o cabelo, a alisar, a dar brilho, é a queratina, gente. A maioria, ou não sei se todos os botox, mas sei que a maioria deles, a grande maioria, possuem queratina na fórmula deles, que ajudam a hidratar o cabelo e deixam o cabelo, gente, com um brilho incrível. Todo mundo sabe, quem já usou queratina sabe que a queratina é ótima pra hidratação, reconstrução do cabelo, na verdade. É a hidratação mais potente que tem naquela, no cronograma capilar, que tem a reconstrução, é usada a queratina, que é a hidratação mais potente de todas, por isso que ela só pode ser feita de 15 em 15 dias. Então, assim, o botox possui a queratina. Então, você pensa, a queratina, mas esse ácido que eles colocam no botox, que eu não sei o nome, não adianta perguntar aqui nos comentários que eu não sei o nome do ácido, porque eu não conheço nada de ácido, mas eu já estudei bastante sobre isso e eu sei que não possui formol, mas possui algum tipo de ácido que, com certeza, a gente vai alisar o cabelo. Então, assim, não quer dizer que o botox é totalmente livre de química, não é. Ele é simplesmente mais suave do que uma progressiva ou um botox que tenha formol. Então, se você quiser usar um botox que não tenha formol, é só você pesquisar na internet aí pra vocês verem qual que não tem, qual que realmente não tem, porque tem uns que falam que não tem, mas tem. Então, tipo, é isso. Eu indico pra vocês sempre da Probelly, que é o que eu uso, eu amo, ele não tem formol. Ele possui, com certeza, algum tipo de ácido que reduz o cabelo, reduz o volume. E ele é ótimo, hidrata muito o cabelo, dá muito brilho e é ótimo demais, gente. Eu espero muito que eu tenha esclarecido essa dúvida de vocês. Um beijo no coração de vocês. Me siga lá no meu Instagram, que é my__peçonha. E no Instagram do AP, que é bem-vindo, underline 101, lá eu sempre coloco novidades. E um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.